Mais um vídeo no canal do Trap de Games Jogo aqui de corrida de bicicleta Vou usar essa primeira configuração aqui Botão Ó o cara aí, fica tocando Tio Stress, tocando uma guitarra imaginária Ficou uma música aí de rocão Se quiser tirar o áudio, configurações Nakti Tiff Fala que tá em português mas Configurações Algumas coisas tá em português Botão, inclinar, joystick Nakti Se for português de Portugal Sei lá Tem uns gráficos Aqui em cima, tá vendo? Do lado onde eu to tocando Tem tipo como se fosse duas fotos ali Tá no baixo Tem essas três palavras, baixo, ordinary E alto Tá no gráfico No mínimo Eu tava alterando os gráficos pra ver a diferença E tal O jogo tava fechando Aqui mesmo nessa tela Nem comecei, nem joguei ainda E sem gravar Tava dando umas trita Então Nem vou mexer Vou deixar do jeito que tava Por padrão, no baixo Vou começar aqui ó Um jogador Aqui deve ser as classificações Aqui ó Não joguei, não fiz nada Aí, toquei lá Loading Peraí E aí, como é que é? Arame farvado, mano? Sério é isso? Vou diminuir um pouco o áudio aqui Senão não sairia minha voz Vai mano Reage? E aí? Arame farvado, mano Arame farvado, mano Arame farvado, mano Esse aqui é bom Jogar com controle, né? Oi? Caramba, mano Sei lá, do que que tá vazio? Ixi Vai velho De 300 Vamos? Para quem é fã mesmo, né? Ai? Que que é isso? O negócio vibrou até Relógio Que droga foi essa? Caramba, mano O jogo tem que ter paciência, mano E aí? Desce nada Dá um pulão Zoom Ele descapota à toa, mano Vamos lá Vamos lá Pula, meu filho Vai Oi? É cabote atrás de cabote, mano Meu Deus Meu Deus Tanto eco-solve Tão legal que o jogo é O que que aconteceu? Não sei nem onde eu caí, mano Oi? O jogo aqui é pra quem é fã mesmo de bicicleta, né? Eu achei fraco, né? O gráfico é legal O gráfico é legal O gráfico é legal Mas a jogabilidade é um pouco estranha Nossa, não caí no lugar certo Olha Olha a bicicleta Como é que ela voa? Olha Continua quicando a bicicleta Olha lá Olha, tá possuída, mano Chamou a resorcista pra essa droga essa bicicleta, mano Ah, meu Deus Agora que ela quietou ali Ah, o pneu dela tá girando, hein? Oi Ah, você quer que subisse isso aqui? Oi Ah Um barulhinho estranho Parece uns bichinhos andando Oi Consegui só umas duas vezes Cair ali Agora sempre não cai Nunca consigo cair Eita 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 Vai fazer isso aqui? Olha o cara, mano Que desespero é isso? Eita Eu não faço nada, bicho Já capota, mano Corre Eita Eita Nossa Nossa Tem um negócio aqui, vai Tem um... Não adianta que eu faça Não adianta que eu faça Sem pedalar Só no embalo Sem pedalar, só no embalo Eita 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 Não adianta que esse jogo Fica pedindo Fica pedindo As vezes o jogo é só propaganda Minha Mô Plantagem Aí Que conectado da hora Funciona offline Que conectado da hora Não muda Não muda Não muda Aqui é aquele começo Lá Já vim Ainda é tudo estranho Não 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 Que corrida é essa Que tem aranha farpada No caminho Você vê aí Tem que ter paciência para jogar esse game aqui O gráfico é lindo Mas A jogabilidade dele É bem prejudicada Toda hora aqui é propaganda O povo reclama bastante Toda hora Essa porcaria aqui é propaganda É isso, o jogo tinha tudo pra ser bom Mas é ruim Deus vacila Tem que melhorar muita coisa pra ficar bom Enquanto não fizemos ajuste Sem chance É isso, vou ficando por aqui Até o nosso próximo encontro Aqui no canal Tablet Games Fui